A digitalização da indústria está mudando o modelo de negócio. Ninguém vai mais aceitar que se venda só um produto. O público desse evento é quem pode promover transformação na indústria. A digitalização da indústria está mudando o modelo de negócio. A digitalização da indústria está mudando o modelo de negócio.